O que é a Lei nº 3.979, de 2020? A oscilação dos preços em virtude do aumento da demanda e da escassez de alguns produtos, isso é uma prática que já é possível com base na lei tradicional de licitações, principalmente em relação aos chamados orçamentos de referência, que não estabelecem um preço máximo para aquela contratação, e sim apenas uma referência que pode ser superada. O importante, em qualquer caso, é que isso sempre seja justificado e que seja excepcional.